Bem-vindos a mais uma, gente, que é o Invertido Canal do YouTube. O vídeo sobre por que a Monalisa é tão famosa é o mais famoso deste canal. Atingiu um número de visualizações que eu fiquei, tipo, gente chocada. É... eu sou um canal filhote, né, gente? Qualquer visualização maior assim, a gente já fica... já fica desonjada no rolê. E, então, como há todo esse interesse pela Monalisa, eu deixo de fazer um outro vídeo sobre a Monalisa, sobre algo que as pessoas nem imaginam. A cor que você vê na Monalisa não é a cor da Monalisa. Ela não foi pintada dessa cor pelo Da Vinci. Sabia? O que rola é o seguinte. Como já aconteceram com muitas outras pinturas ao longo da história, a Monalisa, então, foi pintada a óleo, sob um painel de madeira, não é? E os artistas envernizavam, passavam verniz por cima da pintura depois que eles terminavam. E o que acontece é que o verniz, muitas vezes, ele é amarela, ele escurece. Ou seja, a cor que a gente vê na Monalisa, a cor amarelada, não é a cor de verdade dela. Então, ela não era dessa cor que você pode ver que o quadro todo é meio amarelado. Então, até quando você lê descrições de como era a pintura, você fala algumas descrições dos contemporâneos, da Vinci, de pessoas que viram a obra um pouquinho depois que ele morreu, falam Ah, ela tem a pele rosada, o tecido da manga é de não sei que cor. Aí você olha a pintura e fala, não, eu só vejo tudo meio amarelo, marrom, não sei o quê. É porque o verniz escureceu. E a gente tem até sorte que ele não escureceu tanto assim. Que tem outras pinturas, acredito que seja o Rador de la Medusa, uma obra do Jericó, um pintor francês, pode ter visto pelo sotaquinho, né? Que ficou com as pretas. Muitas partes da pintura não eram visíveis, porque elas ficam... Escureceu tanto, vem isso com o preto. Monalisa não chegou neste ponto. Então, essa cor descrita pelos contemporâneos, pelas pessoas que viram a pintura antes dela ficar amarelada, seria mais ou menos isso. Que a gente vê nessa cópia de um dos seguidores da Vinci, que está no Museu do Prado. Então, a obra, na verdade, as cores dela seriam essa aqui, e não o amarelado, que a gente vê nas reproduções, ou mesmo quando vê a obra original no Museu do Louvre. E já houve toda uma discussão se deveria se limpar a Monalisa, não é? Porque quando, geralmente, as pinturas ficam com esse vênis amarelado, escuro, é possível fazer uma limpeza muito cuidadosa, retirar este vênis, para que a cor original da obra apareça. Esse vênis está velho, né? Então, retira ele. Só que, como disse o responsável do Louvre, acredito que foi o curador do departamento do Louvre no qual está a Monalisa, é muito problemático a gente mexer numa obra que é tão famosa. É basicamente a pintura mais famosa do mundo. As pessoas já conhecem a cara dela toda amarelada, conhecem a Monalisa amarelada, no meio marrom. Então, você mudar esta obra é uma coisa complicada. Qualquer coisinha já pode ser criticada, não é? Então, é algo estranho, é muita polêmica e que não é todo mundo que vai concordar. Então, decidiram deixar assim mesmo. Deixa assim que é sucesso. Então, vai. Deixa assim. Já todo mundo conhece a amarelada mesmo. Não é tanta gente que sabe que é por causa do vênis. Então, eles acham que é assim. Deixa. Deixa que é mais fácil. Então, deixaram a Monalisa do jeito que está. Imagina um erro. Está restaurando lá, estraga a Monalisa. Meu Deus, morreu. Então, deixou do jeito que está. E tem outro detalhe engraçado que você já pode ter notado que a Monalisa parece não ter sobrancelhas, não é? Inicialmente, ela provavelmente tinha sobrancelhas porque até tem alguém que escreve um contemporâneo que viu a obra original ou que ouviu alguém falar sobre a obra original e depois escreveu que os pelos eram super detalhadinhos e tal porque o Da Vinci era muito detalhista. Então, os pelos da sobrancelha eram super detalhadinhos e hoje a gente não vê isso. E a explicação seria que ele, por causa de algo da maneira como ele pintou essas sobrancelhas, foram um dia limpar e limparam a sobrancelha da Monalisa e ela ficou sem sobrancelha. No exemplar do Prado, nessa cópia, a gente vê sobrancelha, né? Então, provavelmente, a original tinha também essas sobrancelhas, não teria razão porque não fazia sobrancelha na mulher, né? Sobretudo quando eles odiavam essa parte da pintura que a gente ficou com que não for parar. Então, por que a gente já foi limpar? Morreu. Tirou a sobrancelha da Monalisa. E é isso. Então, só um vídeo aí sobre uma curiosidade a mais sobre a Monalisa e essa história dos vernizes das pinturas. Então, a próxima vez você olhar uma pintura bem amarelada duvide que essa foi a cor original dela. Muitas vezes não foi. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais temas de vídeo. Deixa aí nos comentários. E é isso. Beijinhos e até a próxima.